Corre pro banheiro, vai tocar uma punhetinha Eu dou pra que eu quiser que a porra da buceta é minha Atitude sempre, entendeu? Sempre narizinho em pé, entendeu? Nunca abaixar a cabeça, atitude sempre Não conseguiu me comer, agora quer me esculachar Antigamente os homens chegavam em cima da mulher tipo um brutamonte, entendeu? E aí as minas não sabiam o que falar, entendeu? Hoje em dia elas têm resposta sim, entendeu? Eu saí com você por causa de quê? Ah, só porque... Só porque você tá rebolando, você tem que lidar, entendeu? Não tem esse lance, cara, todo mundo se respeita numa boa Para de bailar assada, porra, deixa de gracinha Eu dou pra que eu quiser que a porra da buceta é minha Sem caô, sem neurose de camisinha